Deixa eu dar um saque aqui na APR338 Tá Ah, tá ligado Que porra é essa, véi? Negócio feião, véi Não dá pra dar cast com essa porra, não, véi O delay da mira pra lá quando eu volto Dá tipo um lag, um delay, sei lá que porra é Essa porra é pra jogar mirada, véi Pra jogar assim, ó Tá ligado? Agora se o cara estiver perto de você, você morre Porque a mira dela é zoom Sai, 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 sai Que isso, meu amigo O outro tá lá me esperando pra morrer, ó Quer ver? Olha lá, apareceu Sai, 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 sai Aqui o minha, aqui o minha Opa A partida tá enchendo ainda O que vai aparecer ali do nada Opa, cuidado, hein Não dá risada muito com esses milk, hein Bota o cara? O cara tá ali, né, véi Só pode O cara que não apareceu nem nada Estão dedando tudo lá embaixo O cara que tá de VIP aqui parado, véi Bundão Sai Sai, 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 sai Onde o cara tá atirando, véi Nunca jogar não entra, véi Cê não aguenta pra aqui ver Olha o cara ali, olha o cara ali Calma Caralho, olha ele, tá de 12, hein Cuidado Tenta matar ele de anaconda só pra ver aqui Fusão Olha o cara ali, olha o cara ali Caralho, errei Agora eu tô acertei, pai Já foi, bandido Só sai, só sai Caralho, cara ali Caralho, moleque de... De 12, véi Vou chegar aqui, eu vou matar ele Eu disse, ainda quer matar O outro de sniper lá Agora vai ficar legal Vamos ver que ele ia aparecer de sniper Opa Segura Porra, de arma, véi Sacanagem, véi Galera nem avisou Vou ter que jogar de anaconda Porque A partir dela vai começando Ficar tretosa, véi Opa, segura Porra, véi É muito ruim, véi Essa sniper, véi Na moral mesmo Não é que É só pelo fato da mira Você ter o delay, tá ligado Não dá, véi Não dá, véi É muito ruim, véi Até pra você ficar mirado É ruim, hein O cara vai aparecer ali Porra, eu morri pra isso, véi Eita, porra, véi Olha o cara aqui Qual é o Staxgrama? Apareceu ali, foi? Vou morrer, véi Mata aí, miséria Vocês estão jogando de arma Opa 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 Tem outro? Não tem Vamos olhar aqui Pra ver se aparece Às vezes aparece um irmão Ali, ó Tem um ali Caralho, morri Filho da mãe Cagando, véi Não caga mais Esse moleque Calma, tem que ir na irmã Porra, véi Eu ia matar, véi Que graça Ó, é cagão Ó, é Ixi Maria 93 lá Curei Desaplay toda Ficar mole ali Não tem ninguém Eeeh, porra 67 de outro lá O cara tá de AW, véi Muito mais vantagem do que eu, véi Aí tô na desvantagem total, véi Quero que ele apareça Se ele Se ele aparecer ali Sai Sai Porra Boa, boa, boa Matou Pelo menos eu morri Vamos ver se tem uns molequinhos ali De vez em quando aparece Ó lá, ó lá Tô louco Caralho, veio outro A 9, a 9 e 1 Aí tá falando de um mérito muito apelativo Bora Caralho Deixa a Kauai ir pra mim Ih, tem Oxi, já foi Ele aparece ali Não quer morrer Só olha, só olha Beleza Cadê, véi Nunca mais veio alguém ali Pra matar, véi Ali tá de boa Opa Ah, véi Acertei, véi Ah, tirou 28 do outro, véi Até isso A Sniper ruim As outras Se pegasse dois Ao mesmo tempo Matava, tá ligado Isso daí nada Nem tinha Porra, véi O cara tá com Ah, véi Os caras tão muito em vantagem Eu tenho que ficar safe Calma, calma Isso Nada aqui Beleza Ele é um lag Apareceu agora De novo, véi O cara morrendo da mesma vez Mesma forma, véi Cadê, véi Caralho, caralho, caralho Calma, calma, calma Vou tentar passar aqui E pegar aqui o dele Nada aqui Beleza Caralho, caralho Calma, calma, calma Beleza Catei aqui o dele E agora pra eu voltar Fodeu Vamos por aqui Vamos por aqui Tem aqui, tem aqui Beleza Consegui voltar Tá valendo Eu tenho que ficar ali, porra Se eu não ficar ali Eu não mato nunca Porque Essa sniper é ruim, véi Não dá pra dar que essa Opa Alguém morreu Muito fácil Opa Caralho, ajuda Boa Beleza Tem alguém aí Pode, levei um bocado Opa Aí tá valendo Ah, véi Olha lá quantos eu levei Desgrava Só fica safe, véi Que a gente ganha essa porra Sai, sai, sai No braço, véi Na pontinha do cotovelo Sai da frente Caralho Eita Olha onde o cara tá, véi Esse cara é hack Vamos cuidar Esse cara tá hack Tá muito estranho aí A forma que ele atirou Vai que apareceu Surgiu do nada Do nada Uma porra, véi Calma Beleza Bota a cara, tio Beleza Caralho Tem dois agora Fodeu Boa Ah, véi Ninguém ajuda Eu tô aqui sozinho Vai com essa sniper Que não dá pra dar Que essa aí Fode Esse orc É pra você errar Que eu já tô ligado Pô, louco Agora sim Matei com os dois Com uma bala Agora tá valendo Porra É, véi Ainda dá pra fazer Um gameplayzinho Com essa porra, véi Cadê o cara? Bota o cara 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 Matei Beleza Os caras tão ali Olhando Ok Caralho Rí, véi Oxi O cara tem Razer Chroma A cá, véi Fodão Cara é miseria Cara é Pai, cara Calma Calma, calma Fica assim Escondido Beleza Somos nós Caralho Caralho Tá pouco Tá Pocaria Caralho Errei isso 7-9 do moleque ali Acho que foi O outro que eu Fiquei atirando De pistola A partir dele Já tá acabando Caralho Olha isso Proteja aqui Beleza Bota a cara Bota a cara Eu mato Quer dizer Se não tiver Muito pé Calma Lá da mãe Escaras Tá tudo aí Se liga Mano Nada ali Beleza Esse meu Garantido Já Mesmo A partir Da cabana Eu já Consigo Alguém morreu Ali na frente Fargo a granada Lá da mãe Caralho Errei 3 vezes Véia Merece morrer Se você errar Muito Você merece morrer Tá velho Como é que apareceu Ali E tal E aí E aí Vamos lá Não deixa ninguém Passar aqui Aqui Ah Ah Jogada É Beleza Calma Aqui Só sai Cadê aí Moleque Tapa no meu Escreve aí Eita Vai chegar Moleque Estampando Você é louco Mano Também Demais Ah 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 Véi Trovou Oba Ah Matou Caralho Que Hs foi esse Mano Cravado Bota a carinha Eu vi ali Passando Porra Ia dá um Single Nele Desgraçado Vamos ver Vamos aproveitar Vamos aproveitar Beleza Beleza Quero mais Quero mais Beleza 10 skill restantes Vamos tentar fechar com 50 Vai Aff Véi Isso aí Véi Ae pai Ae pai Ae pai Calma 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 Beleza Beleza Mais uma Mais uma Mais uma Vai Vai Caralho Porra Véi Deixa eu pegar 50 kills 49 Não 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 Desgraçado 49 21 Foi porque eu errei Aquele último tiro Se não eu vou pegar 50 kills É isso aí galerinha Finalizamos aqui 49 21 Frag foi bom Pegamos Esse MVP Só que A sniper É ruim Tem um delay Muito alto Na hora De você Colocar a mira E atrapalha Bastante Não dá Para dar QS É muito ruim Até mesmo Para você Ficar mirado É uma Bosta Mas está aí Para vocês A gameplay Da APR338 Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Falou Fui E atrapalha E atrapalha